De Maceió para o mundo, através do nosso canal de vídeos aqui do Pajussara Alto. Que bom ter você aqui. Em poucos meses já ultrapassamos a barreira dos 2.500 inscritos. Hoje a gente faz o nosso primeiro vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Depois a gente vai detalhar essa versão do Quid, que a gente vai exibir no Pajussara Alto, na TV Pajussara. E também vamos colocar o vídeo completo aqui. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre o compacto da Renault. Segundo o Inmetro, um SUV sim. Parece estranho como é que um carro tão pequenininho pode ser considerado um SUV. É que o Inmetro tem algumas classificações, algumas medidas para considerar se um carro é exatamente um utilitário esportivo. E o Quid passou exatamente porque ele tem mais de 18 centímetros. Na verdade, para ser um utilitário esportivo tem que ter 18 centímetros de altura. Ele tem 18 centímetros e tem um ângulo de entrada de 23 centímetros. Ou seja, pode ser considerado sim um SUV compacto. E por isso que a Renault está batendo forte desde o lançamento. A montadora também foi bem ousada em relação aos valores. O carro de entrada, o Quid, saía por R$ 29,990. Tudo bem que era uma versão bem pelada, não tinha ar-condicionado, por exemplo. Mas era uma versão de entrada. A versão intermediária é R$ 35,990. E essa versão aqui, a Intense, a mais completa, por R$ 39,990. Aí você deve estar se perguntando, mas vale a pena, Edson, comprar esse carro? O Quid é seguro? Bom, segundo o teste do latim N-CAP, ele recebeu três estrelas. Isso porque já vem desde a versão de entrada com quatro airbags. Dois frontais e dois laterais. O que garante ao carro uma segurança muito boa. Sobre o desempenho do motor, eu vou abrir aqui o motor para a gente falar um pouquinho sobre exatamente qual a capacidade dele. Ele é um motor 1.0 de três cilindros. Vem cá, vamos mostrar. Doze válvulas, motor flex. Olha só. Três cilindros. Ele tem 70 cavalos quando abastecido com gasolina, 66 quando abastecido com etanol. Parece pouco, mas como eu falei, o motor é suficiente, leva muito bem o Quid. Tem apenas 800 quilos. Então, esse conjunto aí deixa o Quid bem interessante. E econômico também. A gente vai ver aqui o selo do Inmetro. Exatamente esse selo do Compete. Olha só. Categoria A. É 1.0, 12 válvulas. Ele chega a fazer 14.9 com gasolina na cidade. 10.3 com etanol. 10.8 com etanol na estrada. E 15.6 com gasolina na estrada. Muito bom. Exatamente por conta desse motor e do tamanho, do conjunto realmente do carro. Vamos dar uma entrada aqui para a gente mostrar alguns diferenciais do Quid. Olha só. Primeiro que essa versão Intense, o acabamento também é bem interessante. Olha só. Tem detalhezinho na porta, em branco. O banco de tecido, mas também com acabamento aqui, sintético. Acabamento também aqui. E um detalhe bem legal. Nessa versão ele já tem câmera de ré, GPS integrado. Funcionalidades que em carros populares a gente não vê nas versões de entrada. Para quem é um pouquinho maior, o banco realmente é menor. Um pouquinho não tão fundo, tá? Não tão largo. Mas que é interessante para quem não tem família grande. Aqui eu já tenho até a cadeirinha do meu filho aqui atrás. Dá para levar a cadeirinha. Dá para ir até três pessoas aqui. Não tão folgadas, né? Afinal, não é um carro grande. Mas é um carro interessante. Agora, falando aqui da mala, eu vou abrir a porta-malas. Porque o Kwid, ele... Olha só a chave, como é bonita. A chave do Kwid é bonita. E tem essa função de abrir o porta-malas pela chave. Como eu falei, nem alguns carros populares, nem isso. Tem nas versões mais completas. E o tamanho é muito interessante. Olha só o tamanho do porta-malas do Kwid. Ele concorre, claro, diretamente com o Mobi da Fiat, que tem uma mala muito pequena. E com o Ape da Volkswagen, que tem uma mala um pouquinho maior, mas não tão grande quanto essa. São 290 litros de capacidade maior do que modelos maiores, como, por exemplo, o Gol e também o Onix, o carro mais vendido do Brasil. Ou seja, esses são alguns dos segredos do Kwid aí para conquistar mercado. A Renault esperava vender pouco mais de 2 mil, 3 mil carros nos primeiros meses de lançamento. Vendeu mais de 10 mil, ou seja, um sucesso realmente muito grande. Está demorando um pouquinho para chegar. Quem comprou na internet ainda está aguardando receber nas concessionárias, mas o carro está realmente fazendo sucesso. Semana que vem a gente vai mostrar o test drive completo, andando com ele, mais informações na TV Pajussara. E eu prometo colocar o vídeo aqui no YouTube. Se você não nos segue ainda, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Basta aqui embaixo clicar no botão vermelho, se inscrever no Pajussara Auto, de Maceió, de Alagoas, para todo mundo, para você que gosta de carros. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti